Fala corredores, a atleta de Uganda Rebeca Cheptegay de 33 anos não resistiu ao ataque que recebeu de seu namorado e veio a óbito. Ela teve 75% do corpo queimado depois de uma discussão, ela que deixa dois filhos agora e infelizmente a gente vem relatar aqui o que acontece no mundo da corrida. Infelizmente ela faleceu. Ela que participou agora, 11 de agosto da Maratona Olímpica de Paris, fez 2 horas 32 minutos e 14 segundos chegando no 44º lugar. Mas ela era campeã mundial de corrida de trilha em 2022, a atleta de ponta e é uma fatalidade. A gente lamenta e lamenta triplamente porque é a terceira vez que isso acontece em pouco tempo ali no Quênia. Aconteceu também com Agnes Tirope e Damaris Mutua. A gente espera que a família seja confortada de alguma forma e que isso não aconteça jamais. E aí Eu